Eu sou tropeiro A gente vai para onde quiser Não tenho amores, querência nenhuma E nunca me prendo por uma mulher Ter liberdade e um pico de raça Essa é a vida que sempre eu quis Levando a tropa, eu vou pelo mundo Lagando e cantando, sou muito feliz Muitas mulheres bonitas me querem Muitas promessas de amor recebi Mas meu destino é vagar ver o mundo Sempre cantando, sou muito feliz Quando sozinho eu cruzo as campinas Ou quando estou nos confins do setão Tenho saudade de uma linda China Que ficou pra sempre no meu coração Muitas mulheres bonitas me querem Muitas promessas de amor recebi Mas meu destino é vagar ver o mundo Sempre cantando, sou muito feliz Muitas mulheres bonitas me querem Muitas promessas de amor Muitas promessas de amor recebi Muitas promessas de amor recebi Mas meu destino é vagar ver o mundo Sempre cantando, sou muito feliz Sempre cantando, sou muito feliz Muitas promessas de amor recebi Música Meu amigo, não pergunte o motivo da minha tristeza Pois no mundo que vivemos o futuro é uma incerteza Se sorrimos, se cantamos, se nós formos felizes demais Amanhã talvez tudo se acabe e o ontem não volta jamais Quem já foi amado igual eu fui? Quem amou na vida o quanto amei? E perdeu pra sempre o seu amor Vai chorar o quanto eu chorei Meu amigo, não pergunte o motivo da minha tristeza Pois no mundo que vivemos o futuro é uma incerteza Se sorrimos, se cantamos, se nós formos felizes demais Amanhã talvez tudo se acabe e o ontem não volta jamais Quem já foi amado igual eu fui? Quem amou na vida o quanto amei? Quem, perdeu pra sempre o seu amor Vai chorar o quanto eu chorei Amém Eram dois amigos inseparáveis Lutando pela vida e o pão Levando o sonho de cidade em cidade De serem donos do seu caminhão Com muita luta e sacrifício Para pagar em dia prestação Se realizava o sonho finalmente O empregado passa a ser patrão Suas viagens eram intermináveis De cansaço, de poeira e chão E um dos amigos, o recém-casado Ia ser pai do primeiro varão Com alegria vinham pela estrada Não vendo a hora de chegar E o caminhoneiro disse ao amigo Vou lhe dar meu fio Para batizar Mas o destino cruel e traiçoeiro Marcou a hora e o lugar A chuva fina e a pista molhada Com uma carreta foram se chocar Mas como todos tem a sua cima Uma morte não levou E o agonizante nos braços Mas o amigo disse Vá conhecer meu filho Porque eu não vou Naquela curva à beira da estrada Uma cruz ao lado de um pinheiro Marca pra sempre onde foi ceifada A vida e o sonho de um caminhoneiro Com a morte do companheiro A saudade vai chegar Aqueles bons e velhos dedos Nunca mais irão voltar Mas o destino cruel e traiçoeiro Parcou a hora e o lugar A chuva fina e a pista molhada Com uma carreta foram se chocar Mas como todos tem a sua cima Uma morte não levou E o agonizante nos braços Do amigo disse Vá conhecer meu filho Porque eu não vou Mas como todos tem a sua cima Não adianta mais Chega de sofrer, chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições para continuar Onde eu andei, você andou Onde jurei, você jurou Onde chorei, você chorou Minha proposta, você aceitou Amei demais, você abusou Meu coração, você maltratou Tudo o que fiz, você zombou Do que eu era, nem sei quem sou Lá pro inferno com o seu amor Só eu amei Você não me amou Não adianta mais Chega de sofrer, chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições para continuar Onde eu andei, você andou Onde jurei, você jurou Onde chorei, você chorou Minha proposta, você aceitou Amei demais, você abusou Amei demais, você abusou Meu coração, você maltratou Tudo o que fiz, você zombou Do que eu era, nem sei quem sou Do que eu era, nem sei quem sou De amor Nós vamos receber com todo esse carinho Alberto Efatis, sumariado Nesta longa estrada da vida Nesta longa estrada da vida Alcançando o primeiro lugar A esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada E o dançaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final das morrigas chegou Segura, Chororó Segura, Leonardo Chipãozinho Segura, Luciano Este é o exemplo da vida Para quem não quer confiar Nós devemos ser o que somos Ser aquilo que vem merecer Nós devemos ser o que somos Ser aquilo que vem merecer Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram Minhas vistas se escureceram E o final desta vida chegou Minhas vistas se escureceram E o final desta vida chegou Já não aguanto mais Basta de sofrer, basta de chorar Tu me trataste mais Já não existe solução Já não te quero mais Te conheci, te di mi amor Me equivoquei, que grande error Não lhe fiz caso à razão Abro mais alto em meu coração Jamais guardei nenhum rencor E me importou todo o dolor Te perdoné com ilusão E me pagaste com tua traição Vete ao inferno com tua amor Só eu amei E esse foi o erro Já não aguanto mais Basta de sofrer, basta de chorar Tu me trataste mais Já não existe solução Já não te quero mais Te conheci, te di mi amor Me equivoquei, que grande error Não lhe fiz caso à razão Abro mais alto em meu coração Jamais guardei nenhum rencor E me importou todo o dolor Te perdoné com ilusão E me pagaste com tua traição Vete ao inferno Com tua amor Só eu amei E esse foi o erro E esse foi o erro Quem tem amor Talvez não faria O que faz agora Quem te adora Não tem valor O Rafa, no caso, curtia demais Cando pra moda pra nós então aí no programa, tá bom? Beijão pra vocês Muita saúde Muitos anos de carreira ainda Dá-lhe milionários é rico Muitos anos de carreira ainda